Este homem de 47 anos é suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 87 anos O crime foi nesta casa, no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus A polícia chegou até o criminoso após a repercussão deste vídeo nas redes sociais Todo dia é isso, todo dia Baixe na mãe Olha aí, ó A idosa sofre de Alzheimer e o filho não tem paciência para cuidar dela A postura é criticada constantemente por vizinhos e pessoas que passam pelo local Ele deixa ela presa dentro da casa Não pode sair Isso, não sei o que ela fez, acho que ela jogou o balde E ele jogou o balde nela, bateu nela Nossa equipe de reportagem esteve no endereço No exato momento, o homem estava agressivo com a mãe A idosa, bastante assustada, saiu de casa às pressas para pedir ajuda a vizinhos Ainda assustada, ela quase desmaia na frente deste comércio Segundo relatos de vizinhos que não quiseram gravar entrevista, eles informam que essa não é a primeira vez que a idosa seria agredida verbalmente e fisicamente A polícia já esteve aqui outras vezes, mas todas elas, a idosa chega a falar que é mentira e que ela é bem tratada Mas, como ela já tem uma certa idade, mesmo assim, o filho foi levado para a delegacia Não ficou constatado, no primeiro momento, nenhuma violência física Por esta razão, encaminhamos a idosa até o IML, o Instituto Médico Legal, para fazer o exame de corpo de delito Mas já conseguimos caracterizar outros crimes Esse filho alega que a mãe tem problemas psiquiátricos e sofre de mal de Alzheimer Mas nunca levou a mãe para um atendimento médico Então ele vai responder também pela negligência E a ameaça e a injúria que foram constatadas nas imagens recebidas O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia especializada em crimes contra o idoso Apesar disso, ele negou qualquer agressão à mãe Mas, vizinhos confirmaram que a idosa sofre maus tratos O caso deve continuar sendo investigado